Agora sim galera, vocês viram aí, essa semana a gente trouxe um vídeo falando que a Netherrealm tinha um suposto evento aí, um showcase para mostrar o próximo jogo, que seria o Mortal Kombat. E agora um grande insider da indústria dos games revelou uma lista e sim, ele confirmou sim que a Netherrealm fará um showcase, um evento aí para o anúncio do próximo Mortal Kombat. Vamos ver a matéria completa, esse cara já acertou um monte de coisa e agora isso aí fica mais verídico ainda. Agora dá pra gente confiar e não vai demorar muito não, hein, se vocês verem a data. Vamos lá que eu vou te explicar tudo isso aí. Galera, está circulando aí em toda imprensa que cobre jogos aí, um usuário, presta atenção aqui ó, um usuário que chama ACC NGT, ficou muito famoso por vazar corretamente o anúncio de Star Wars Eclipse, a chegada de um novo trade Hogwarts Legs, que a Warner já fez, né, e outros anúncios um pouco menores relacionados a Rockstar, né. O GTA, o cara já tinha falado GTA 6 e Rockstar lá anunciou que está em desenvolvimento. Então dá pra acreditar muito nesse cara. Em vista de sua popularidade, esse insider criou um servidor Discord onde ele compartilha com exclusividade alguns de seus últimos rumores e alguns minutos um bastante suculento vazou nos fóruns, né. Este é uma lista de eventos de videogame que ocorrerão de março até o final do verão, ali no summer nos Estados Unidos até agosto, mais ou menos. Olha a data do showcase da Netherrealm. E a maioria deles não foi anunciado oficialmente ainda. A lista de supostos eventos que ocorreriam nos próximos meses, galera. Aqui a gente vem pro primeiro, 22 de março, uma demonstração do desenvolvedor de Playstation VR 2, supostamente eles apresentariam esse dispositivo em condições. 23 de março, a Nintendo Indie World Showcase, no qual sonhamos com Hollow Knight Siu Song novamente. Em abril, evento de imprensa dos Cavaleiros de Gotham, o Gotham Knights, que é o jogo, né, da Warner, o Gotham Knights. Cavaleiros aqui é porque tá traduzido o site, não é brasileiro, mas já tá aí em todos os portais, é só você procurar. Em maio, olha aqui em maio que aparece, Netherrealm Studios Showcase. O próximo jogo do estúdio seria apresentado aqui, junho, que seria o Game Fest ali, que é o primeiro dos eventos. Então a Netherrealm faria um evento próprio antes do Summer Game Fest e antes da E3. Em junho tem o Summer Game Fest, todo mundo sabe. O Jofey Kliggen, né, o press event, atraso do jogo para 2023 pode ser confirmado, que é do esquadrão lá, o jogo que foi adiado, né. No final de julho e agosto, evento do 35º aniversário do Final Fantasy. O que você acha desse vazamento? Galera, olha aqui em prova do que ele postou, a gente vê aqui, 17 de março, ele deu até a data, do Hogwarts Legacy. Seria no State of Play, né. Março, dia 22, o PlayStation VR Developer Showcase. Dia 23 de março, o Nintendo Indie World Showcase. Abriu, o evento do Gotham Knights, né, e maio, Netherrealm Studios Showcase. Galera, se a gente for pensar, esse mês aqui, de maio até junho aqui, seria o momento perfeito. Pra quem não lembra, né, o Mortal Kombat 11 foi anunciado ali em dezembro, né, de 2018, em dezembro, e foi lançado em abril, cinco meses depois. Cinco meses depois de maio, o que que dá? Outubro, vamos ver. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, opa, outubro, Mortal faz 30 anos. Esse pode ser, sim, então, o evento da revelação do novo jogo da Netherrealm. Ainda bem que não vai demorar muito. Eu esperava que ia, eu já tava perdendo as esperanças, que ia demorar demais. A gente tinha trazido aí, a gente trouxe essa semana, o suposto ali, tweet do Slayer, lembra? Eu que fui um dos primeiros aí, a falar dessa coisa aí no canal, né, que o Slayer falou que tava chegando aí, um evento showcase, ele já devia saber disso aí, né, e agora esse insider aí dos games, o cara fez um servidor ali, que eu acho que é do Discord ali, e ele acertou muitas coisas, né, muitos eventos aí, trailers, coisas bem simples, o cara pegou a lista ali e ainda colocou um mês. Se a gente pensar maio, faz total sentido, igual eu falei até o ano passado, galera, que eu acho que a Netherrealm faria um próprio evento deles, por causa da grandeza, né, desse ano, e do próximo título, por isso que o Ed Boon tá tão misterioso e não pode falar ainda sobre o próximo Mortal Kombat. Faz total sentido, aí deixa bem mais quente esse rumor, deixa quase ali, só esperando ali o Ed Boon postar. Nos vemos em maio para a revelação aí do próximo jogo da Netherrealm, né, ali com certeza vai ter aquele, talvez, documentário, eles vão deixar pra outubro, do que eles estão fazendo ali, sobre toda a homenagem do Mortal Kombat, né, dos 30 anos de jogo, e bate certinho aí com maio, cinco meses depois, né, o jogo anunciado, mostrado um trailer, um teaser, como vai ser, eles podem fazer aquele evento, como foi o Community Review, né, do Mortal Kombat 11, que foi anunciado em dezembro de 2018, janeiro, já teve o evento ali da comunidade pra galera testar o beta, né, vocês lembram muito bem se vocês jogaram o Mortal Kombat 11 desde o início, e aí, depois de mais quatro meses, foi lançado o MK11 em abril, né, Então, faz total sentido essa data, maio, na minha opinião, faz totalmente sentido, isso aí, pelo menos a gente tem um vislumbre aí, que a Netherrealm, agora só falta a Netherrealm postar lá oficialmente, que será o evento showcase em maio, né, a gente só espera, isso aí, o Ed Boon vem com as pistas dele, ele mudou, galera, a foto do perfil, colocou a foto do Batman, antes ele só tinha aquela foto do Scorpion, né, Colocou metade Batman, metade Scorpion, tem muita gente teorizando aí que pode ser um Mortal Kombat versus DC 2, não sabemos, igual o Ed Boon fez a cara aí, não se sabe, eu acho que não, galera, eu acho que os 30 anos serão focados aí numa nova IP, igual a Netherrealm já disse, né, e com certeza vai ser Mortal Kombat, não supostamente um Mortal Kombat 12, mas também igual as últimas pistas do Ed Boon sobre o Shaolin Montes 2, e, lógico, a gente pode esperar um remaster dos jogos antigos, jogos clássicos aí, a Ebalist que tá fazendo o jogo, não se sabe se a Warner vai aprovar essa parte dessa empresa terceirizada indie, né, vai aprovar aquele projeto que tá muito bonito, né, estão avançando, mas não sabemos ali por trás das cortinas da negociação, né, se a Warner vai aprovar mesmo. Mas agora, o que vocês acham desse Insider que já mostrou que tem credibilidade, quase um Jeff Grubb ali, só que o Jeff Grubb, lógico, ele posta, ele fala o que ele pode falar, esse aí não tá nem a remeter o servidor ali, e só tá vazando ali as informações dos eventos, que nem as produtores ali anunciaram, né. E, e aí, o que que vocês acham? O evento vai acontecer mesmo, o Showcase da Netherrealm, o evento da Netherrealm, com a revelação do novo jogo? Será que é Mortal Kombat 12? Será que vem um Shaolin Monks 2 aí? Será que vem um Mortal Kombat 12? E o Shaolin Monks, não é pra rir não, Edbull, é pra fazer um jogaço, o melhor jogaço, porque 30 anos de franquia, meu Deus, Edbull, não se de cavalo e não faça cavalice, e esperamos, sim, esse Showcase da Netherrealm aí em maio. Mais informações que forem aparecer, eu posto ali, aqui, com certeza, pra vocês. Eu fiquei, depois de sair dessa notícia hoje, vários sites estão gravando vídeo, muitos sites estão comentando também, né, a Netherrealm não falou nada, lógico, deve estar esperando o marketing ali se fazer sozinho, né, porque vai pelos rumores ali, todo mundo rypa, todo mundo tá rypado, voltou o hype, não dá pra negar, agora voltou o hype, não ia ficar caçando rumor, nem hype, pra não decepcionar, mas agora não, não, não dá. Esse cara aí tem muita credibilidade, acertou muitas coisas, e agora ele lança essa bomba aí, e a gente já tinha visto o Slayer comentar desse Showcase, foi o único cara ali que comentou sobre isso aí, e agora esse cara aí no Discord também, mostrando o data certinho, ele acertando tudo, cara, vai chegar maio, e vamos ver mesmo. Acho que nos próximos dias aí, galera, acho que a Netherrealm sim vai anunciar algo oficialmente, né, lá no Twitter deles, no site, porque vai ter que se preparar, não vai ser do nada, esse Showcase mesmo se acontecer, não vai ser do nada, então, eles vão anunciar antecipadamente, sim, eles vão avisar a todos nós, principalmente a de bom, acho que o primeiro lugar que vai aparecer lá, esse Showcase, vai ser o Ed Bon. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, comente o que vocês acharam disso aí, tão hypado, ou tão com dúvida ainda, eu vou falar, agora sim, agora sim, acho que vai cantar, agora sim, eu sei que a gente tá nessa novela há muito tempo, muito rumor, tem uns rumor que aparece aí, que eu nem leio, pelo amor de Deus, vejo cada meme, mas os que tem relevância, eu venho e trago pra vocês. Muita gente gosta de teorizar, né, o que vai acontecer, qual vai ser o próximo jogo, e muita gente gosta desses vídeos. Então é isso, galera, comentem aí embaixo, deixem um like, se inscrevam e...